Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de apresentar para vocês o arquivo colado. Então, o que é um arquivo colado? Um arquivo colado é um arquivo 3D genérico, semelhante ao DXF. Então, ele é um arquivo que permite você abrir um objeto em três dimensões, inclusive no SketchUp. Então, ele vai ser útil para a gente baixar na 3D Warehouse formatos que não dê para abrir o nosso SketchUp, que é mais antigo. Por exemplo, eu tenho essa versão 2017, eu não consigo abrir o modelo que é a partir da versão 2019. Então, você pode baixar o arquivo colado. Vou explicar para vocês. Então, o arquivo colado tem a extensão .dae, que significa digital asset exchange. Ele foi criado pela Sony Computer e hoje é usado por vários outros programas. Então, como é que funciona? Você vai vir aqui na 3D Warehouse, eu vou vir aqui e vou digitar, por exemplo, trator. Certo? Tem esse tratorzinho aqui. Eu vou clicar e vou clicar em download. Está vendo que tem a opção aqui, colada a file? Eu vou clicar e ele vai baixar o arquivo para mim. Ele vai baixar o arquivo zipado. Aí é importante você descompactar. No caso aqui eu tenho o in-rar. Vou clicar aqui para descompactar. E aí, quando você descompacta o arquivo, ele vai estar nesse formato aqui, ó. Model.ta.dae. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui no SketchUp, ó. Arquivo.importar. Eu venho aqui na pasta Downloads, né? Aqui eu tenho que filtrar o arquivo colado, ó.dae. E aqui eu importo. Ó. Quando eu importar, ó, ele automaticamente vai vir, tá? Às vezes, quando você importa o arquivo dae, ele vem com uma pasta com vários arquivos dentro, né? Arquivos soltos. E aí você tem que tomar cuidado para não deletar essa pasta. Uma vez que você importou o arquivo colado para o seu modelo, é só salvar, né? O projeto, como SKP, aí não tem problema. Você pode deletar o arquivo que ele vai ficar memorizado aqui no projeto. Ok? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.